E aí, lindezas, beleza? Espero que sim, porque comigo está tudo bem. Não, vocês não estão tendo uma miragem, sim, eu estou com o cabelo roxo. E tô aqui invadindo o quarto do Kevin, que mora comigo, porque os três meninos que moram comigo viajaram e eu tenho que cuidar da bichinha que talvez apareça por aqui, talvez ela não apareça, ela tá solta, sendo livre. Então, doguinha, se você quiser dar oi às lindezas a qualquer momento. Só aparecer, minha filha. E hoje eu estou aqui porque eu vim fazer uma indicação super especial, porque estamos o quê? Na semana do aniversário de Le Humbin, também conhecido como Kong, também conhecido como Free Jones, feijão do Vix. Ele que é visual, que toca violão, tem uma voz incrível e é dona de um dos rostinhos mais lindos da Coreia. Gente, ela apareceu, vem minha filha, dá oi pro pessoal. Vamos lá, porque em 3, 2, 1, valendo! Mano do céu, eu sei que eu sumi, mas a vida tá corrida. Eu juro que eu tento, gente, mas se tudo der certo, agora vai! Inclusive, estou fumando meu celular, então qualquer erro na imagem, falta de qualidade, me desculpe. É o que tá rolando, mas vamos lá que hoje eu vim indicar um mini-drama muito fofo chamado Wednesday 3.30, é quase um trava-língua pra falar, também conhecido como Quarta-feira, 3.30, que é o quê? Um mini-drama estrelado por ele, Le Humbin, essa figura maravilhosa que é assim, o meme-boy do Vix. Ele que é meme-boy, que é ator, cantor, modelo, espirra água nos casais apaixonados nas horas vagas. Le Humbin é um cara de multitalentos e faz doramas, foi um dos primeiros membros do Vix a começar aí nessa vida de atuar em doramas. E Quarta-feira, 3.30, foi um drama fofíssimo que ele fez em 2017 com uma outra atriz, a Bolotinha, que também faz a melhor amiga da IU em Scarlet, Ohio, que é aquele drama cheio de príncipe gato, treteiro. É em Quarta-feira, 3.30, que conta a história da Uno, que é uma garota super bem-sucedida na parte profissional e já namora, tem algum tempinho, um cara que também trabalha na mesma empresa que ela. E esse cara, assim, ó, gente, sabe macho embuste? É macho embuste. E ele, de repente, numa bela quarta-feira, às 3.30 da tarde, termina o namoro com o Roque, tadinha, aquela Bolotinha, fica arrasada, ainda mais que ela não tava esperando. Ela era super apaixonada. E aí, por um truque do destino, ela reencontra o Jae-yong, que é seu amigo de infância, e voltou para a Seul, depois de passar um tempo fora. E o Jae-yong, que é o personagem do Hongbin... Hongbin... Ele é um barista, ele é especializado em cafés, então ele volta aí pra comprar o café dessa crush dele, que tava precisando de uma forcinha, enquanto ela vai viajar. E aí, os dois se reencontram, e Jae-yong, magicamente, não sei porquê, acaba precisando de ter um lugar para ficar, e os dois vão dividir a casa. E é muito engraçado, porque eles são amigos de infância, e desde sempre, eles sempre tiveram uma amizade meio Tom e Jerry, uma coisa meio, tipo assim, tô implicando contigo, mas é zoeirinha, e eles sempre foram muito parças, o Jae-yong sempre esteve do lado dela, quando ela tava triste por alguma coisa, e enfim, é uma amizade muito bonitinha. Só que aí, ela tá aí nessa fossa, e o Jae-yong fala assim, é o seguinte, vou te ajudar, você me dá um teto, eu te ajudo. E aí, ele conta para o Mo, que toda quarta-feira, 3h30 da tarde, é o horário que as mulheres estão mais cansadas e consideradas mais feias. Ele fala, vamos fazer um projeto, toda quarta-feira, 3h30 da tarde, tu vai postar um vídeo nesse Instagram, esse Love Stargram, que você vai fazer, fingindo que está namorando comigo. E aí, a gente vai fazer vários encontrinhos, e ele vai ficar morrendo de ciúme, e vem correndo para as suas mãos, e ela fala, ok, não tem outro plano para topar, é isso mesmo que vai ser. Os dois começam aí, nessa aventura de tentar fazer esse ex-embuste, voltar e notá-la, e ficar com ciúme, só que no meio desse percurso, os dois acabam o quê? rolando um clima, eles começam a perceber que a química deles é muito legal, e é muito bonitinho, gente. Esse drama tem 30 minutos de cada episódio, é super rapidinho, sério, se você tirar um dia para assistir, quarta-feira, 3h30, tu vai ler numa tacada só, no tanto que eu não vou continuar falando, porque senão eu dou spoiler do drama todo, e, né, acaba a graça. Enfim, espero que vocês tenham curtido esta indicação. Se vocês curtiram, deixem de deixar seu comentário, me diz aí se vocês gostaram desse tipo de indicação, porque aí eu acabo trazendo mais doraminhas, falando mais de doramas aqui. E se vocês querem ver algum assunto aqui no canal, me conta, diz aí que agora eu pretendo voltar e gravar vídeos com mais frequências. Inclusive, eu vou subir um vlog muito em breve lá no meu Instagram, então me segue, também tá rolando um sorteio de um livro do BTS, então não perde, me segue lá em arroba mundo da caputo. E vem ser meu amigo, não deixa de curtir, de clicar o like, porque toda vez que você dá um like, você salva pandinhas e chinchilas pelo mundo. Ela está comendo um fio, peraí, pulou, ela pulou. Enfim, e é isso, você salva pandinhas e chinchilas pelo mundo. Deixe seu parabéns aqui para ler Rombim, porque, né, nosso querido Meme Boy merece todo o amor do mundo. E é isso, se você não é inscrito, se inscreve, vem me ajudar a chegar a 5 mil... Robô, me ajuda a chegar a 5 mil inscritos ainda esse ano. Não, não quer aparecer. Ela é tímida, gente, ela odeia câmeras. É isso, um grande beijo e até a próxima, pessoal. É isso, gente, é o máximo que vocês vão ter de logo. Dá oi, amor. Dá. Oi, gente, lindezas.